O Fluminense até demonstrou uma evolução técnica e tática em relação ao último jogo contra o Volta Redonda, agora nessa partida contra o Macaé, mas de novo não teve a capacidade criativa de furar o bloqueio defensivo do adversário e ficou apenas no empate diante do Macaé, vice-lanterna do Campeonato Carioca, e agora faz a semifinal do segundo turno contra o Botafogo. O jogo contra o Avanil Praiano no Estádio Ossi Resende, nessa quinta-feira, é o assunto de agora no vídeo aqui no canal do Esporte News Mundo. Fala galera aqui do canal do Esporte News Mundo, chegando para falar justamente do Fluminense e essa partida, a última rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, Fluminense enfrentou o Macaé e de novo não conseguiu balançar a gente. A segunda partida consecutiva que o Fluminense não marca, deixa esse retorno do futebol no Rio de Janeiro, e um Fluminense que foi diferente a campo, teve uma evolução tática e técnica em relação à partida anterior, e diante de um adversário tecnicamente inferior ao Volta Redonda, adversário da partida do último final de semana, um Fluminense não teve a capacidade criativa de furar esse bloqueio defensivo. Fluminense que foi a campo com uma formação diferente em relação a esse jogo contra o Volta Redonda, o técnico Odair Helman promoveu três mudanças na formação inicial do Fluminense. A primeira delas, a natural, pelo lado esquerdo do sistema defensivo tricolor, a entrada do Ourinho na vaga deixada pelo Egidio, ele que foi expulso por conta daquela voadora, dada ainda no começo do primeiro tempo, na partida do último domingo, e o Ourinho substituiu ele pelo lado esquerdo do sistema defensivo tricolor. No meio campo, a alteração, a entrada, na verdade o retorno do Nenê na vaga do Ganso, e no ataque, a saída do Eva Nilson e a entrada do Wellington Silva. Essas mudanças deram uma mobilidade maior ao ataque do Fluminense, também um pouquinho mais de técnica e criatividade para o Fluminense, que pressionou o adversário no campo defensivo. O Macaé, como a gente já falou em algumas outras oportunidades aqui, tecnicamente é abaixo, é o vice-lanterna do Campeonato Carioca, com a tabela de classificação, aquela geral que soma os dois turnos, a Taça Guanabara e a Taça Rio aponta o time na vice-lanterna, então é um time que tem todas as suas limitações, e por isso o Fluminense conseguiu dominar praticamente todas as ações. O Fluminense, durante essa partida, chegou a beirar ali uns 70% de posse de bola, mas era aquela posse de bola sem tanta agressividade assim. O Fluminense estava no campo ofensivo, mas não conseguia furar esse bloqueio. Com as finalizações de média e longa distância, poucas finalizações de dentro da área, quem sabe ali o momento de maior perigo foi um chute colocado no Marcos Paulo, que a bola tirou tinta da trave, mas foi muito pouco para o Fluminense em relação ao adversário muito fraco tecnicamente. Em relação até à partida anterior, o Macaé promoveu muitas mudanças na formação técnica. Muitos jogadores tiveram oportunidades por ser essa rodada final do Campeonato Carioca, essa rodada final da Taça Rio, obviamente levando em consideração a campanha do Macaé, que encerrou hoje a sua participação no Campeonato Carioca de 2020. Um Fluminense com maior mobilidade no ataque, com jogadores mais técnicos, mas sem aquela precisão na hora da finalização. E esse foi o fator determinante para esse novo resultado ruim. Final de semana derrota e agora um empate. O técnico Odair Helma nessa partida demorou bastante para fazer algumas alterações, e por isso, quem sabe, no segundo tempo, o Fluminense não fez aquele abafa que seria natural na reta final da partida, enfrentando o adversário mais fraco. As opções dele foram o Fernando Pacheco e também o Caio Paulista, pelos lados do campo. No meio campo, a entrada do Dodi e também no ataque, essa mudança, a entrada do Evanilson na vaga do Fred, dando um fôlego novo a esse setor ali, médio ofensivo, mas ainda assim o Fluminense não conseguiu ter essa capacidade de quebrar essas linhas defensivas do Macaé. Um Macaé que, por exemplo, no primeiro tempo, só chegou em duas oportunidades em cruzamentos. Então, foi um time que pouco incomodou o Fluminense. O Fluminense tinha a bola, mas praticamente não sabia como chegar à meta defendida pelo goleiro Jonathan. Foram 12 finalizações do Fluminense e apenas 7 acertaram a baliza da equipe Alvianil. Nessa partida, o Fred teve uma maior utilização e esteve um período maior em campo em relação ao jogo anterior contra o Volta Redonda. Esse é o planejamento natural da comissão técnica comandada pelo técnico Daí, Helman. Era uma utilização gradativa. O Fred, no final de semana, ficou em campo por apenas 45 minutos. Nesse jogo, ficou ali quase 70 minutos dentro de campo. Pouco mais de 70 minutos dentro de campo, mas não teve aquela bola limpa para arrematar. É um jogador com a qualidade técnica elevadíssima, mas a bola não chegou nele. Vai mudar a cara do ataque do Fluminense, mas precisa de um pouquinho mais de criatividade. O Nenê fez essa função de se aproximar um pouco mais dele, mas, como eu falei, a bola não chegava no comando ofensivo tricolor. Agora o Fluminense enfrenta o Botafogo no final de semana, tem a vantagem do empate para chegar a essa decisão da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Um ponto importante que a gente já conversou no vídeo anterior é justamente o regulamento do Campeonato Estadual. O Fluminense não terminou na melhor colocação na classificação geral do Rio de Janeiro. Isso significa que, para o time ser campeão da edição de 2020, ele necessariamente precisa vencer esse segundo turno para fazer uma possível final contra o Flamengo, vencedor da primeira parte da competição. Então, o Fluminense, que enfrentou o vice-lanterna do Campeonato Carioca, não teve a criatividade necessária, demonstrou uma evolução em relação ao jogo anterior, taticamente melhor, tecnicamente melhor também, mas não teve muita criatividade assim para chegar na baliza adversária e contra o vice-lanterna do Estadual, ficou apenas no 0x0. Tá certo, galera? Agora aqueles pedidos clássicos, é? Pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, receber todas as notificações de vídeo novo aqui do canal do Esporte News Mundo e também acessar as outras redes sociais, o Twitter e também o Facebook. Tá certo? Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.